A melhor coisa do mundo é a noite ser contigo Enquanto você vai no teu ouvido acordar devagarinho Luminar no teu brilho como um morto em teu desejo ser contigo Sempre vem se dançando com um rosto tão doido Como sempre convidando pra eu entrar E responder e dizer que já se entregar com euforia É a melhor maneira de dizer bom dia Começar num novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Do que Deus quiser Se entrega no meu peito Deixa a sua marca no meu coração Pra eu ficar um dia inteiro Só consigo sem da nossa paixão Começar num novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua Do que Deus quiser Se entrega no meu peito Deixa a sua marca no meu coração Pra eu ficar um dia inteiro Só consigo sem da nossa paixão Pra eu ficar um dia inteiro Só consigo sem da nossa paixão Só consigo sem da nossa paixão E se entrega no meu coração Eu quero estar que nsın O meu braço é tudo, eu não sei se eu te amo Entregar com euforia, se a melhor maneira que me ver com o dia Começar um novo dia com essa alegria Antes do café, antes de ir do trabalho De sair pra rua do que Deus quiser Se entrega no seu peito Deixa sua marca no meu coração Pra humilhar o fim inteiro Só cumprir o cheiro da nossa paixão Começar um novo dia com essa alegria Antes do café Antes de ir pro trabalho De sair pra rua do que Deus quiser Se entrega no seu peito Deixa sua marca no meu coração Pra humilhar o fim inteiro Só cumprir o cheiro da nossa paixão Pra humilhar o fim inteiro Só cumprir o cheiro da nossa paixão Pra humilhar o fim inteiro Só cumprir o cheiro da nossa paixão Pra humilhar o fim inteiro Só cumprir o cheiro da nossa paixão